Ana, gozana, nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem, em nome do Senhor. Boa sorte, bozana, gozana, nas alturas. Boa sorte, bozana, gozana, nas alturas. Boa sorte, bozana, nas alturas. Era uma mulher sensível, a Deus serva submissa, viveu ao Senhor sempre rendida. Bendita entre as mulheres, exemplo será pra sempre, bendito é o fruto do seu ventre. Alcançou graça no Senhor. Ela disse em seu coração, engrandece a alma minha, meu Deus e meu Salvador. Foi sua graça e misericordiação de geração em geração. O anjo de Deus me disse, não tem mais és escolhida, e a ti um favor foi concedido. Teu filho será investido, de glória e poder divino, virá a salvação desse menino. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Glória e majestade.